Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só nossos tostãozinhos rosa, olha que lindo. Vim mostrar para vocês, tem dos verdes também, vou mostrar aqui para vocês. Então está com preço maravilhoso. Chama a gente lá no direct, no meu Instagram, joseflor4 e também no nosso zap que é o 89961405. Deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Temos rabinho de gato, temos francesco, olha como eles estão lindos. E vim aqui avisar para vocês, mostrar as plantas que a gente tem disponível e dizer que a gente estamos indo para Recife, sábado agora, dia 29. Então ainda dá tempo, você que ainda não pediu, dá tempo de você pedir. Olha que linda essa Prec Trantos, olha essa daqui que fica um variegata, coisa mais linda. E estamos tendo promoção nessa lindona aqui, que é o Senésio Jacobicene, olha como tão enorme. Então pede para a gente que a gente passe os valores para vocês, aí um precinho maravilhoso. Maravilhoso. Temos também o nosso, esse aqui rosa, que é o nosso cingonho rosa. Olha aqui que maravilha. Temos essa muda, trandescante, a gente tem disponível para quem estava pedindo dessa trandescante, né? Então a gente tem ele, está na promoção, tá? Para quem estava esperando, então já está bem enraizado, né? Está aqui na coinha, então quem quiser, quem estava nos pedindo, pode vir, porque a gente tem deles disponível. Colarzinho de pérola, de rubi, rabinho de macaco. Então a gente está com uma promoção boa aqui em todas as nossas plantinhas. Vem que essa aqui, a gente, o Senésio Jacobicene também está no valor maravilhoso. Também temos o nosso cacto, esse aqui é o, deixa eu ver se eu me lembro o nome desse cacto agora. Cacto Samambaia, lembrei. Então também está com desconto maravilhoso. Então aproveita que só até essa semana, esses descontos, tá? Tanto nos nossos Tustões, como nos nossos Senésio Jacobicene, né? Como eu disse para vocês, o cacto Samambaia, temos rosinhas, ó, coisa mais linda. Olha como está lindo os rabos de gato, tão lindo, né? Está maravilhoso. Olha a nossa dipladênia, para quem também quer, né? Já está aqui, ó, cheio de botõezinhos. Essa dipladênia aqui, ela leva só o sol da manhã. Então está aqui, maravilhosa. A adubação dela, a gente colocou o esterco de gado curtido. Então está aqui, ó, maravilhosamente dando essas florzinhas, né? Já deu bastante, ó. Já caiu bastante florzinha dela ali. E já vem vários botõezinhos, como vocês estão vendo aqui. Vamos continuar o que a gente tem. Essa linda aqui. Olha só, olha só. O que vai sair para venda é as nossas rosas do deserto. Vê que perfeita. Vai sair quando tiver com as florzinhas que a gente vai mostrar para vocês. Então, tem umas aqui já, colocando os botõezinhos. Então, em breve vai ter rosa do deserto para vocês. Nessa portulacara pendente está disponível. Temos vasinhos. Substrato, a gente estava na produção do substrato. Pede para recife que a gente também leva. Já está aqui misturadinho. Já temos aqui, né? Temos o cróton petra, maravilhoso. Olha o nosso substrato aqui. A gente já repôs, né? Vai ter que repor mais. Então, tem de cacto suculenta, tem de rosa do deserto, tem o de folhagem. Vocês que já usam, já sabem, né? Para drenagem, a gente tem as argilas, a gente tem a manta de drenagem, né? Temos essas lindonas aqui, ó. Que são as super boas, tudo com filhinhos, cale. Olha que lindona. Essa está disponível também. As glauca, estapele, ó. Essas orelhas de elefante. Olha que perna linda. Essa daqui, que ela é maravilhosa também. Já está com filhinho, ó. É a Elaine. Ó, todas essas gigantes, pálida. Olha como está linda essa pálida. Ó, temos o Pink Bantefly, já grande. Olha que lindonas. Temos essa aqui também, ó. Olha que perfeita. Olha as lilacinas. Olha que lindona. Então, estou passando bem devagarinho para mostrar para vocês. Patinha de urso. Ó, esse aloe variegata. Orelhinha de elefante. Temos essa daqui, que também está na promoção, de R$10,00. Ó, Pink Bantefly. No estante cresce, viu? Orelhinha de gato. Francesco, paraguaense. Falso diamante. Olha que lindas. Temos essa já aqui de R$12,00. Olha como está bem cheinha. Orelha de gato grande. Essa calanchoe fica enorme. Olha que lindo esses. Essas estapeleazinhas. Ó. Temos essas outras aqui. Também está em promoção. Então, vou passando bem devagarinho. Se vocês quiserem tirar o print, vocês tiram. Manda pelo nosso zap. A gente manda os valores tudo certinho. Olha essas lindas aqui, que é a branquelinha. Que é a Runione San Carlos. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Então, continuando aqui. Meu celular não está suportando mais, né? Fazer um vídeo tão grande. Então, tive que voltar a apagar algumas coisas e voltar aqui mostrando para vocês, né? Temos colherzinha de prata. Olha, temos essa já daqui, ó. Já está pré-prontinha já. Ela está grande. Está linda. Colher de prata aqui. Maravilhosa. Esse rabinho aqui, ó. Tinha gente que estava querendo. Que era desse cara de parafuso pendente, né? Que ele também se chama, conhecido como rabo de porco, né? Ele fica lindão. Cadê o da Maria? Para eu mostrar para vocês. Tinha aqui o da Maria. Não sei onde é que está. Ele fica. Esse aqui, ó. Então, a gente tem essa muda aqui. Quem quiser perguntar o valor. Essas aqui já foram sorteadas. Não vieram buscar ainda. Temos essas colheres de prata aqui, ó. Todas lindonas. E as de seis. Olha aqui, ó. Tem umas aqui, né? Para vocês escolherem. Tá? Então, só é pedir. Temos essas também de... Essas aqui são de sombra, né? Olha aqui, ó. Cada uma mais linda que a outra. Temos também os adubos, né? De flores. Tanto para rosa do deserto. Frutífera. Jabuticabeira. Então, torta de mamona. Farinha de osso. Tem um osmocote. Que é maravilhoso também. Para nossas plantinhas. E de cactos. A gente tem esses daqui, ó. Tá? A gente tem uns pouco. Temos mudas de rabo. De gato. Ó. Menor. A gente tem para quem quer, né? Umas mudas menores. A gente tem. E tem essas outras ravórteas, né? A rabo de tatu. Essa outra aqui, ó. Que ela sobe assim. Fica bem lindona. Temos esse ripsalos, ó. Lindão. Temos. De folhagem aqui. A gente tem. Essas dracenas. Que tá muito linda. A gente tem o ficus lirata ali, ó. Comigo ninguém pode. Marantas. Marantas. Essas bonitonas aqui. Que eu acabo esquecendo também. As amilcuca. Né? Tem ali, ó. Begonha maculata. Tá lindonas. Begonha. Temos também. Ó. Essas folhagens aqui. Os cingones aqui. Ainda tão pegando, tá? Temos as mudas de plequetrantos, ó. De apenas. Doze reais. Tá na promoção. Então, aproveita. Temos esses lindões que é Minimbé. Temos Antúrios. Ó. Esse aqui. Essas marantas aqui, ó. Que são lindas. Fica enorme. Vocês viram lá na minha coleção. O lírio. E tá aqui, ó. Vou mostrar novamente os lírios. Tá vendo a mudinha? Como estão todas pegadinhas já. Aquelas mudinhas que eu fiz. Né? Que me pediram. Então, ó. Temos pra covar. Tanto ela menor assim. Quanto ela maior a gente tem. Olha as marantas que a gente tem aqui. Olha cada uma lindona aqui, ó. Ó. Muda as menores. Tá vendo? Tá vendo? Olha as nossas partes aqui do canteiro. Tá lindo, né? Temos bromélias, ó. Disponíveis. E, inclusive, esse daqui, ó. Rabo de gato. Tá disponível aqui. Que foi lá de Dona Severina. Como ele tá grande. Bonitão. Tem esse aqui, ó. Olha os pacovais. Maiores. Tão lindo, né? Então, é isso aí. Pede que a gente reserva pra vocês. E vocês que puderem dar uma passadinha aqui. Dar uma passadinha aqui no nosso canto. Tem aqui em Caruaru. Espero que vocês tenham gostado, ó. A gente tem disponível essas dracena verde. Que são muito lindas. Né? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixem seu like. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam. Temos essas bromélias aqui. Perperômia verde. Né? Então, fala conosco lá pelo... Ou aqui no directo. No Instagram. Ou no nosso zap. Né? Eu vou estar deixando aqui na descrição. Temos colarzinho de pérola nas coinhas também. Beijos, beijos, beijos. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Gente, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.